Quantas vezes você se abraça? Faz isso não? Quantas vezes você se olha? Pergunta se você está bem? Faz esse exercício de vez em quando, viu? Agora, por exemplo, a gente vai falar sobre um assunto muito importante que tem um pouco a ver com isso. A gente está no mês de setembro, o mês da prevenção ao suicídio e valorização da vida. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de um milhão de pessoas cometem suicídio por ano. Ainda segundo a OMS, o Brasil ocupa o oitavo lugar entre os países com os maiores índices de suicídio. Boa parte dos casos provém de doenças psicológicas não tratadas adequadamente. Esse é um assunto de saúde pública grave e por isso nós estamos recebendo aqui na nossa casa a psicóloga clínica Débora Mariano para a gente discutir e entender um pouquinho mais da importância do setembro amarelo. Boa tarde, doutora. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e por esse papo tão importante, né? É essencial. Obrigada. Obrigada, eu. É, a gente tem, eu acho que as pessoas antes tinham muito receio de falar a palavra, de falar sobre o tema, né? Sim. E hoje a gente tem visto todo mundo com tantas doenças mentais e emocionais e as pessoas começando a se libertar no sentido de assumir que tem algo, que precisa de uma ajuda. Você acredita que isso está melhorando, doutora? Ou a gente ainda tem um grande caminho pela frente? Infelizmente, temos um grande caminho ainda, né? Pela frente. Estamos falando um pouco mais da pandemia para cá, que evidenciou muito mais, né? Então, de três anos para cá, ainda bem. Temos um caminho a percorrer, mas ainda bem, estamos falando, né? E essa campanha também é muito importante, porque está se discutindo no mês de setembro, claro, que a gente sempre tem que falar todos os meses do ano é importante, todos os dias, né? Cuidar da saúde mental. Só que essa campanha, ela vem trazer essa discussão dentro das empresas, das escolas, né? Nós aqui, por exemplo, palestras que acontecem aí no Brasil todo. Então, esse momento é um momento muito importante, sim. Quando a pessoa, ela está com algum problema, ela não conseguir se expressar, ela dá alguns sinais, a gente consegue identificar isso de uma forma mais fácil ou não? Porque a gente tem visto tantos vídeos, né? Que a gente vê na internet, as pessoas sorrindo, né? O tempo todo, e acho que a internet tem muito esse espelho também de sorrir, de estar tudo bem, enfim, desligou a câmera, do nada, no dia seguinte, a pessoa já não está mais aqui. É verdade. Como é que a gente consegue ajudar? Existe alguma forma da gente perceber isso, doutora? Por isso que é importante esse ponto que você tocou, a campanha Setembro Amarelo desse ano, o tema é Se precisar, peça ajuda. Levando a gente a refletir que eu posso te ajudar quando você precisa, eu posso até ter esse olhar, mas e quando eu preciso? Essa aceitação, né? Do que eu tenho também, porque justamente a depressão, esse estigma que a sociedade coloca, que a pessoa sempre está ou no quarto escuro, ou não vai dar conta da vida, não. No nosso meio tem pessoas depressivas o tempo todo, Então, a pessoa assumir, se precisar, peça ajuda. Ajuda também, mas se ajude também. Então, ela vem trazer essa reflexão, esse ano, a campanha. Doutora, a Aby falou ali no começo, né, em relação à quantidade de pessoas que não têm um tratamento correto. Sim. Mas eu queria falar da quantidade de pessoas que não se descobre a causa, não se descobre a origem do que está acontecendo. E, às vezes, até um familiar, alguém do nosso lado, é pego de surpresa. Como que funciona isso, assim? Por que esse diagnóstico é tão complexo, tão difícil da gente identificar? Justamente que os transtornos mentais, as doenças mentais, ela é complexa, assim como falar sobre o próprio suicídio, né? Porque não é um evento na vida da pessoa, é multifatorial, realmente. Então, depende da genética, do ambiente, da biologia, traumas, às vezes, que a pessoa tem. Então, isso é muito individual. Então, tem-se essa dificuldade, porque a depressão de um não vai ser a do outro, o remédio, né, que as pessoas também se automedicam, né? O remédio que serve para um não vai servir para outro. Então, infelizmente, ainda tem-se esse estigma também. Nós temos muitos abusos, né, em relação aos transtornos mentais. Mas eu acho que a maior dificuldade, que é, de novo, o tema da campanha, é eu me reconhecer. Eu também me ajudar. É por isso que a terapia, ela é tão importante nesse momento, né? Porque ali na terapia, a pessoa, ela vai entender, se faz primeiro a psicoeducação, que é o próprio paciente entender o que ele tem. Quando a pessoa entende o que tem, a gente tem maior chance de continuar o tratamento, né? Porque tem muitas pessoas que começam, param, começam, e não dá certo com o medicamento, e para de novo. Então, eu acho que a aceitação. Então, a terapia, às vezes, é tão importante quanto o remédio, né? O tratamento medicamentoso também. Enquanto a pessoa não aceita o que ela tem, dificilmente ela continua o tratamento. Ela acha que é uma outra coisa, né? Ela própria não acredita naquilo que está acontecendo com ela. Sim. E até a questão medicamentosa mesmo, né? A gente vê que tem muitos pacientes que têm dificuldade, porque vai dar um efeito colateral, você tem que ajustar a dose, tem que ter essa paciência também. E o que é triste, né, desses dados, que a gente vê que isso tem crescido muito entre os jovens, né? E essa coisa que a gente fala do diálogo em casa, da família, de observar o jovem, porque eu não sei, doutora, eu posso estar enganada, mas quando alguém já está predisposto, né, a não viver de uma forma bonita essa vida, né, que foi nos dada, às vezes, ela também começa com hábitos que antes não tinha. Isso. Muitas pessoas, de repente, sei lá, começam com o uso de drogas, com o uso de álcool, que também deve influenciar muito, ainda mais se você já tem um problema psíquico. Então, como que a gente pode observar isso para ajudar? Porque, às vezes, elas dão alguns indícios mais na cara. Muitas pessoas não, mas outras sim, né? Isso. Mas se você observar as famílias que já passaram por isso, né, que a gente chama até de sobreviventes do suicídio, se você conversa com as famílias que passaram por isso, sempre elas falam, os sinais estavam ali, né? Nós não percebemos. Então, assim, a pessoa já não vai ter mais energia de fazer o que ela fazia, sempre vai ter uma fala, não aguento mais essa vida, ou vou acabar com a minha vida. Então, você tem que dar valor para essa fala, você tem que ter esse olhar, né? E valorizar isso quando a pessoa chega num ponto de sofrimento desse. Ou ela vai ficar, ou comer demais, ou parar de comer, né? Então, se você observar mesmo, quem está ali mais perto da pessoa, vai observar. Os sinais estavam ali. Pode parecer sutil, mas eu falo que em relação à vida, a gente tem que levar em consideração. A vida é o que a gente tem mais de importante. Tem que se resguardar essa vida. A rede de apoio, ela é muito importante, porque a pessoa, quando está comprometida dessa forma, ela precisa ser conduzida. E muitas vezes, ela não está com esse olhar, né? Então, a ideação suicida já está ali. Doutora, eu vou te fazer uma pergunta meio... Às vezes, até um pouco difícil de eu conseguir me fazer entender, mas antigamente, eu não quero ser saudosista, nem comparar uma época a outra, né? Mas antigamente, quando a gente era mais jovem, a gente era adolescente e tal, a gente tinha, por exemplo, músicas, bandas, que falavam com a gente exatamente daquele período que a gente vivia a nossa vida. Que é um momento difícil, da adolescência, né? E a gente escutava muito isso. Isso talvez ajudasse a gente um pouco a entender aquela situação que a gente estava passando. Hoje em dia, a gente consome, o adolescente consome coisas que fogem muito da mão dele. Por exemplo, ostentação, né? Querer ser perfeito nas redes sociais, querer ser perfeito na questão física. Você acha que isso tem alguma influência do que a gente consumia antes, culturalmente, falando de música, televisão, o que seja? Para hoje, você acha que isso influencia alguma coisa? Eu acredito, eu tenho a opinião que sim, totalmente também, né? O que a gente consome é o que a gente vive. E a gente vive, infelizmente, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? O quinto mais depressivo. Da América Latina, nós somos o segundo. As redes sociais vêm evidenciar, vêm trazer muito essa reflexão para a gente, né? Do ter que performar o tempo todo. Então, a gente tem que acordar de madrugada, dar conta de tudo, fazer o devocional, ir para a academia e estar maquiada bem, tudo isso bem cedinho, claro. Aí tem que dar conta das suas oito horas, normalmente, que as pessoas têm de trabalho, voltar para casa, ter tempo de qualidade com os filhos, né? Então, assim, é muita coisa. Então, essa questão da comparação, ela está muito evidente na nossa sociedade. Isso traz, inclusive, para os jovens, né? Que vivem a maior parte do tempo, a maioria não tem essas oito horas de trabalho, mas tem essas oito horas aqui, no celular. E vem trazer muito essa comparação, né? De uma vida perfeita, que tem que performar o tempo todo. E ninguém dá conta disso. Então, está todo mundo muito ansioso. Essa é a verdade, né? Todo mundo muito carente e querendo ser forte, né? Porque as pessoas acham que pedir ajuda é fraqueza. E é o contrário. Você tem que ter muita coragem para falar, ó, não estou bem, né? Tem uma perguntinha do WhatsApp. Coloca para a gente, Dê. Da Juscelia. Olá, boa tarde. Adoro o programa, sempre trazendo temas pertinentes. É importante. Como o cuidado emocional de quem convive com uma pessoa com depressão e pensamentos suicidas? Boa pergunta, Juscelia. Boa, Juscelia. Obrigado. É. Aí está a importância, né? Da rede de apoio da própria pessoa. Pensamentos suicidas. Pensamento. É só da própria pessoa. É só ela que consegue reconhecer. E quando a pessoa quer camuflar isso, ela consegue. Por isso que a gente tem tantas coisas aí que acontecem que a gente se assusta. Fala, nossa, mas não percebi. Pensamentos. É só a pessoa que está pensando. Claro que em algum momento, se ela tem uma rede de apoio muito de perto, vai perceber. Alguma fala, algum comportamento, isolamento um pouco maior, né? Como cuidar dessa pessoa? A primeira coisa, penso eu, zero julgamento. As pessoas não se sentem abertas. A gente falha com isso às vezes. Muito, né? A gente está julgando o tempo todo. Então, essa questão, se eu for conversar com você sobre isso, vou saber já que você vai me julgar. Então, eu já vou evitar isso. Principalmente entre os jovens, né? Eles têm vários subgrupos de amigos que eles buscam, né? Para esse grupo, eu posso falar, me abrir para esse outro grupo. Não, porque vão me julgar de tal forma. Então, tem muito essa questão também. Então, primeira questão, julgamento. Tirar todo o julgamento do ambiente, o acolhimento, o respeito pelo espaço, pela vida, pela realidade do outro. Eu acho que se a gente conseguir isso, o zero julgamento, respeito, né? Eu acho, e acolhimento, eu acho que a gente já está caminhando bastante aí. Você tem que ter a compaixão de verdade, né? Não só a empatia, mas a compaixão. Tem mais uma perguntinha para a gente. Da Andréia, minha dúvida é como fazer para os pensamentos, suicidas desaparecerem. Ouço vozes, pois tenho esquizofrenia. Às vezes falam para eu fazer coisas ruins. Sofro muito com isso. Gostaria de um conselho. O bom da Andréia, né? Se a gente pode dizer se isso é bom, é que ela existe gatilhos e ela consegue identificar algumas coisas, né, doutora? Verdade. Já é o início, né, doutora? É, a questão é, ela precisa de tratamento medicamentoso. Se elas estiverem em tratamento e em equilíbrio aí, não é normal ter essas vozes, né? Não é normal uma pessoa em tratamento que seja esquizofrenia, depressão, bipolaridade, estar ainda com a ideação suicida. O que vai fazer? Voltar ao médico, rever essa dosagem, que é principal, porque uma pessoa que não está em equilíbrio, eu posso passar todos os exercícios comportamentais para ela. Ela não vai dar conta de fazer. Não vai dar conta de se dominar. E aí a gente vai ter que lidar com mais uma coisa, que é a culpa que a pessoa tem, de não conseguir esse equilíbrio ela mesma. Então, ela precisa estar medicada, com o medicamento correto. Quando ela estiver equilibrada, terapia. Porque a terapia, principalmente, é cognitivo-comportamental, no caso dela, né? Para trazer esse apoio, entender a realidade dela. E essas questões, é muito singular, muito individual. Porque aí a gente vai depender da realidade que ela vive, do ambiente, traumas, os próprios gatilhos, né? Mas a primeira questão, ideação suicida, acertar medicação. As pessoas têm um pouco de preconceito da medicação, né? Muito. Às vezes, acho que vai dar muito efeito colateral, mas é uma questão de ajuste também. Sim, sim. E a gente vê que isso tem mesmo. Como eu falei no começo, eu aceito te ajudar. Mas, para me ajudar, para eu tomar o medicamento, eu já vou até o último limite, para eu poder aceitar isso, né? Então, infelizmente, ainda tem. Muito preconceito com medicamento. Quando a gente fala de saúde mental, de setembro amarelo e etc., a gente está lidando com muitas questões, como eu disse. Principalmente questões de saúde pública também, né? Porque um pai, uma mãe que está desempregado, não tem o que colocar na mesa para comer. Como que não vai estar ansioso? Como que não vai estar deprimido? Então, a gente está falando de uma coisa que... Essa é só a pontinha, né? É só a pontinha. É o iceberg mesmo. Ah, é? Nós temos mais uma pergunta, é isso? Temos. Da Patrícia, de Pindamoyangaba. Boa tarde, estou assistindo o programa. Gostaria de perguntar para a psicóloga, quando a pessoa começa a falar para os seus contatos próximos, que irá tirar a vida, ela irá tirar? Como podemos auxiliar? Sim, se ela fala que vai tirar, a gente acredita. A gente não vai falar, será que ela vai? Vamos dar um tempo para ver se ela vai, se não vai, como desenrola isso? Não. Se você percebe isso, já é hora de agir. Essa pessoa, ela está em tratamento? Primeira questão. Se ela estiver em tratamento, ainda você perceber isso, volte ao médico imediatamente. Ideação suicida é emergência médica. Não é eu vou marcar o médico, vou ver a data que tem. É já. É importante falar. É agora. É hoje. Acredita. Se a pessoa fala, haja naquele momento. Então, você vai procurar. De repente, SAMU, se você não sabe como, eu vou ter essa ajuda. Não tem nenhuma rede de apoio naquele momento. Liga para o SAMU 192, corpo de bombeiros 193. A pessoa está violenta naquele momento, não sabe o que fazer. A polícia militar 190 também pode ajudar. Psiquiatras, hospital de saúde mental, os próprios CAPs. E se precisa só conversar e buscar um auxílio, quer que alguém te ouça e você não tem ou não quer buscar esse apoio na sua família, nos amigos próximos, porque tem muito disso também. A pessoa está em sofrimento, mas não quer que o outro saiba. Se você está precisando de algum tipo de conselho, pode ligar também para o Centro de Valorização da Vida, que é 1-88-24-HORAS. Tem alguém lá treinado só para te ouvir. Por falar em CVV, a gente tem um depoimento aqui. Vamos assistir. Meu nome é Mônica, sou voluntária do CVV, Centro de Valorização da Vida. Ser voluntário é estar disponível um período da semana para fazer atendimentos nos nossos plantões, dentro dos vários serviços que oferecemos. Para as pessoas que desejam se tornar voluntárias, é só acessar o site cvv.org.br e lá nós temos informações sobre a história do CVV, os serviços que oferecemos e o meio de acesso também. Nós temos um 8-8, que é um número de chamada sigilosa, 24 horas do dia, todos os dias do ano, para receber as pessoas que estão passando por um momento de crise e precisam de alguém para desabafar. Os meios de contato com o CVV são através do site, para quem deseja atendimento ou para quem deseja se tornar voluntário. E para a pessoa que está vivendo um momento de dificuldade emocional, se sentindo sozinha ou que tem alguma questão que gostaria de dividir com um dos nossos voluntários, é só acessar os sistemas. Nós temos o e-mail, que você pode enviar o e-mail também dentro dos mesmos requisitos, sigilo, confidencialidade e acolhimento. Nós temos o chat também, através do site, onde você acessa o sistema e um voluntário aguarda para o atendimento, para o diálogo. E no 8-8, você pode ligar de qualquer telefone e essa ligação também, igualmente, é sigilosa, oferece um espaço de acolhimento, escuta compreensiva, para que a pessoa possa desabafar aquela história que vem a incomodando e que ela, no momento, não gostaria de dividir com outras pessoas. Então, a nossa disponibilidade é essa escuta para as pessoas que desejam conversar com alguém para se atualizar emocionalmente. Então, esse é o nosso convite para quem deseja voluntariar e para quem deseja receber uma conversa compreensiva com algum dos nossos voluntários. Obrigada. Bonito demais o seu trabalho. Eu acho que deve ser um trabalho extremamente desafiador, porque a gente está lidando com uma doença, né, doutora? É uma doença, é uma coisa que a pessoa não tem controle, porque se ela tivesse, ela não estaria nesse tipo de situação. Mas uma coisa que ela fala ali, que é tão importante, eu acho que qualquer pessoa do mundo pode oferecer isso para alguém, é a escuta. Então, ouça mais do que você fala, porque isso faz toda a diferença, você não faz, doutora? Sim, e é aquilo, ouvir sem julgar. Não é sobre a sua vida, não é a opinião pessoal, né? Então, é sobre entrar no mundo do outro com respeito mesmo, é acolher e ouvir. E é tão importante, como ela disse, é 24 horas e todos os dias do ano. Não é só setembro, né? Daqui a pouquinho, setembro acaba. Os problemas continuam existindo, de saúde mental, suicídio. Então, todos os dias do ano, eles estão disponíveis, né? Para ter essa escuta, isso é muito importante. Peça ajuda sempre, viu? E se você não está bem, fala. Tenta entender porquê, viu? De vida, compartilhe isso com alguém, viu? Doutora, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda, viu? Eu agradeço esse espaço, que é muito importante a gente falar, né? Sobre. Com certeza. Estamos avançando. Muito obrigada. Muito obrigada. Você de casa, aproveita. Se você tem alguma dúvida, faz pergunta para a doutora, entra no Instagram, arroba Nucleopsi, que está aparecendo para você aí, underline Débora Mariano. Olá, pessoal. Tenta entender. Tenta entender. Tenta ter. Tenta atroz, metê-la. Etapa lens. Tenta, 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 tumo, metê-la. até contém. Eça,